Atenção, atenção, estamos chegando em San Fierro, vamos fazer missão, vamos, vamos, vamos CJ Com a bazuca não cara, tu guarda essa parada aí que dá treta E aí seus... achou que eu ia imitar o Júlio Cossiello, né? Não, não tem Já começa assim cara, roubando a viatura motóquia da polícia E se bora fazer essa primeira missão na nova cidade cara, San Fierro Se você tá curtindo a série, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações E bora bater novamente nossa meta de 300 likes pra ter mais e mais episódios do Sid Nelson Use flores em seu cabelo é a missão cara, será que é boa? Eu acho que deve ser mano, a primeira de San Fierro os caras não iriam vacilar com a gente Bora lá Caraca, CJ ficou boladão Eu só fico por todos nós, eu quero dizer, olha, nós estamos em um lugar estranho, nós temos nada a nossa nome E por uma vez, eu tento fazer algo funcionar nessa garage, e não é mesmo a garage Então faça isso em uma garage Oh, isso é uma ótima ideia, irmão Não quer que você seca? Você sabe o que, Carl? Você é um idiota Sua vida toda você quer algo por nada Agora você tem algo e você não sabe o que fazer com isso Nós vamos fazer isso bem, nós vamos ajudar, certo? Nós temos um lugar de trás, CJ Vamos lá, de um descoberto, cara Um dos dois Uo, cara, uma energia aqui é maravilhosa É fantástica Oh, hum, hum Sim, tudo bem Mas como eu vou encontrar alguns mecânicos bons para trabalhar aqui, cara? Eu conheço alguns amigos Oh mano, o Detrute é mó zoeira cara, o CJ brigando com a irmã, bolado lá com o Cesar também Vamos lá então cara, buscar uns mecânicos aí pra nossa garagem aqui em San Fierro Seguinte cara, já estamos chegando aqui no objetivo, mas temos esse trilho cara, e temos que pular lá do outro lado Porém tem um muro aqui no meio, cara, será que a gente passa mano, será que a gente pula aqui pra não ter que dar a volta? Vamos pegar um pouco de embalagem aqui, vai, 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 volta tudo cara Detrute já tá ali meio estranho, ele é doido, mas já tá vendo que esse perigo é pior ainda cara Vamos acelerando, vamos lá, vamos lá, vamos lá, pula, 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 passou por cima É isso aí meu chapa, passamos por cima e chegamos na missão Ah, sou um jumento, tem que buzinar cara, então vamos buzinar Aí sim cara Idiota eu Hop in, mano, eu te mandei um verdadeiro trabalho Hey lá, truth dude Oh, mano, eu te ganho? Porque eu sinto que eu pagou por aquele weed, mano Não, mano, nós estamos bem, eu acho Jethro, Carl, Carl, Jethro O que é, mano? Podemos ir ao hospital? Então vamos lá cara, estão conversando aí, trocando ideia, papo purado, pra ser sincero, vamos lá no hospital E chegamos cara, viemos atropelando todo mundo e pulando cerca Pensar num pato de borracha, velho, que viagem Caraca, mano, eu tenho que seguir aquele doido, hein Vamos embora lá Será que ele já adiantou? Ah não, a gente tá indo em outro lugar onde ele trabalha É, tamo chegando, cara, é rapidinho, tá tranquilo É o carro, é o carro que é, ah não, é o ponto, sai aí É o carro, ele trabalha numa van de hot dog Vamos buzinar Chamou? Dude, Dwayne, mano, como é o hot dog business? Olha os amigos do Detrute Hum, já mandamos a conversa Nossa, o cara tá... Tá drogado Mano, doideira, esse cara que a gente conversou falou que não dá pra ir lá agora na garagem que a gente tá montando o desmanche Mas ele vai daqui a pouco Então vamos seguir essa seta aí que tá na tela E já já a gente tá de volta em 3, 2, 1, já Então vamos lá, cara, estamos chegando Será que é aqui? Caraca, mano, é aqui ou lá embaixo? Embaixo Aparentemente deve ter alguma porta por aqui Nossa, o carro já tá destroçado, mano Tá arregaçado e chegamos Olha só o carro, velho, olha Ah, vamos lá então, cara Cara, na casa, agora, na loja desse amigo do Detrute Que, segundo ele, conserta até um computador mega avançado com apenas um clipes de papel, cara Então ele é fodão Então vamos lá, já estamos chegando aí no lugar Caraca, velho, é aqui dentro? É aqui dentro, mano? Vou ali de fora, deve ser na calçada Chegamos Essa é a loja dele E ele tá ali de fora, aparentemente Vamos buzinar pra chamar o doido É ele mesmo, cara Mano, caraca, velho Agora é a casa do James A gente tá enchendo todo mundo nesse carro E o carro já tá arregaçado Não sei se vai dar conta de chegar no ponto amarelo de agora Mas vamos continuar nossa missão, molecada E já estamos chegando, cara É aqui É no aterro Mano É ali embaixo Será que dá pra descer? Eu tô com medo de fazer qualquer movimento com esse carro E ele explodir, mano Ele tá no bico do urubu E a gente tem que fazer a curva aqui Pra não bater mais Porque senão Bye, bye Já era Chegamos, cara Ó, o cara do Hot Dog já tá ali E a gente chegou com todo mundo junto A turma A turma do CJ E o doidão do Detrute Todo mundo aí tá viajando, cara O inteligente e dois mecânicos E aí, carl, olha Olha só É, mano Ela quer desembolar aí tudo pra gente A gente fez essa missão E seguinte, cara Resumindo a conversa toda A Kenda Quer criar, mano Tipo um negócio pro CJ Pro Cesar e pra ela Pegar lugares No chão, mano Lugares detonados como esse Reformá-los E depois vendê-los Pode ser uma boa ideia Vamos ler Eita Tem mais telefone, hein Atende aí, CJ É o Zero Cara, inteligente, né Que a gente buscou Vamos lá, cara O Zero tá querendo vender a casa Pra fazer o esquema Que eu disse pra vocês Então vamos roubar esse táxi aqui Não Esse táxi não, cara Vamos roubar esse carro Mais maneiro aqui E a polícia Se ver Vai dar treta Mas a gente vai lá no Zero Pra ver qual é que é E sai daí, ô seus polícia Chegamos, cara Na loja do Zero, né Não é a casa dele Mano, 30 mil A gente tem 27 Vamos tentar negociar, será? Você não tem dinheiro suficiente Para comprar essa propriedade Então, mano Vamos ter que arrancar aí Pelo menos mais 2.400 dólares E será que a gente arranca isso aí Matando alguém? Deixa eu pegar essa bazuca Não, vamos Ah, cara Tem um monte de chinesinho aqui E os caras devem ter dinheiro Mano O trem passou ali rapidinho Com essa Kombi, mano Não dá Vamos Vamos matar esses doidos Cadê, cara? Eu só tenho arma boa Mas vamos lá Toma tiro Nossa Ih, esses doidos aí Estão tudo na Nossa Estão tudo sem nada Tem um dólar ali Ah, cara Não tem mais Tiraço na cabeça Não adiantou Eu gastei bala à toa A gente vai ter que fazer o seguinte Vamos achar um lugar Para a gente investir dinheiro Fazer apostas Será que dá para ganhar uma grana? Vamos tentar A gente não vai usar cheat Para ganhar dinheiro Estou procurando aqui, rapaziada Mas acho que não tem Se tiver alguma casa de apostas Em San Fierro Deixa aí nos comentários Eu estou chegando aqui Nesse local de corrida Para de repente A gente poder ganhar alguma grana Não sei também se ganha Mas a gente vai tentar Vamos lá então, cara Aparentemente É para fazer o que aqui, cara? É destruição de carros Vamos matar todo mundo Não sei se a gente vai conseguir Algum dinheiro Mas vamos lá, né, mano? Vamos lá Vai chegando em todos os pontos Vai matando Vai destruindo Vai metendo bala Vai lá, vai lá, CJ Tem um cara aí metendo bala, né? A gente só está dirigindo Caraca, velho Vamos lá, vamos lá Chega o ponto antes deles Chegamos ou eles chegaram? Vamos passar aqui por cima Acelera ali Vai, sai da frente Sai da frente Sai da frente Passamos Vai de novo, cara Mano, a gente está indo nos pontos Mas, caraca, velho A gente é o carro de número 100 Todo mundo se batendo ali Até agora Acho que ninguém Passou, cara Ninguém está morrendo Faltam 30 segundos A gente tem que chegar no ponto Ah, a primeira Primeiras duas primeiras explosões Ih, agora está ficando insano Temos 23 segundos Para chegar naquele ponto Antes que dá treta, cara Vai lá Boa 32 segundos agora Vamos lá Vai metendo bala Aproveita, CJ Vamos pegar aqui um carro Aliás Uma chave para reformar o nosso carro Vai matando Vai, explode, cara Vai, bate, bate, bate Mete bala Vamos, vamos Tem um velhinho dirigindo ali, cara O Papai Noel Caraca Vai, 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 vai Vamos chegar antes do tempo acabar Tem muito sangue ali Vamos pegar esse Nossa Sai Boa Escapamos na hora Vai atirando Apareceu outro carro ali do nada Vai, explode, explode Vamos, cara Explode Vai, cara Ih, pegou fogo Vai explodir Sai correndo Nossa, mais um ali também Outro Caraca Quantas explosões Está acabando, hein, mano Está acabando os carros Vamos lá Vamos lá na boa Vai ganhando mais um tempo Passei direto Caraca, velho Vamos, vamos, vamos Atira, atira, atira Explode, explode Isso Boa, garoto Boa, garoto Chegamos no ponto Tem mais um ali E os caras estão se explodindo Literalmente Ainda tem muito, cara Ainda tem muitos carros Vamos ver quanto que a gente vai ganhar Nessa bagaça Vai metendo bala Vai metendo bala Vamos lá, vamos lá Ih, o tempo está acabando Chega no ponto Chega no ponto Sai Ah, viado Ele chegou antes de mim Vamos lá, 16 segundos Tem mais uma explosão A gente está tomando Ah, vamos chegar de ré, então Vai lá de ré, CJ Sai da frente, cara Mano do céu 8 segundos Agora complicou O viado pegou O viado pegou aquele ponto E a gente não vai chegar a tempo Chegamos, cara No bico do urubu Literalmente Chega de novo Boa 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 No último segundo Praticamente Pegamos mais um tempo aqui Vamos ir pegando os tempos E deixando os caras Se explodirem no momento Nosso carro ainda está ruim É, está ruim Não está bom não, cara Não está bom não Vamos pegar essa ferramenta 25 segundos para chegar Os caras estão chegando Nos pontos antes da gente Vai, vai, vai Esse é nosso Esse não tem para ninguém Pegou de boa Tem mais um ali, cara Vai explodindo Ai Não, sai Sai, sai Não, não é possível Ai, caraca Sai, sai, sai Nossa Mano Não sei como Não explodiu Nosso carro Mas a gente está vivo Na parada E vai de novo Ah, caraca Mano Sacanagem O tempo estava ali Estão explodindo Estão se explodindo Saiam da frente Saiam da frente Vamos chegar antes Não chega O cara chegou E não vai dar tempo Não vai dar tempo Não vai dar tempo Não vai dar tempo Vai, cara Vai, cara Vai Não deu tempo Mas a gente foi bem Será que ganha alguma grana? Você não chegou a tempo Viado Eu fiquei Mano Eu fiquei um tempasso ali disputando Achei que a gente ia ganhar alguma grana Missão fracassada Tá de sacanagem A gente vai ter que arrumar esse dinheiro Na marra Aqui tem, mano Artes marciais Será que a gente aguenta alguma coisa? Vamos Vamos Chinês Xing Ling Você é fraco como uma erva Mano Ainda zoa a gente Será que ganha algum dinheiro? Ah, não ganha Mas vamos matar todo mundo Mate bala nesses caras aí Alguém tem dinheiro? Tem dinheiro? Não é possível, cara Ninguém tem dinheiro nessa bagaça Pelo amor de Deus, velho Ninguém tem dinheiro A gente precisa de grana Não é possível Vamos malhar um pouco esse dia A gente não malhou até hoje nessa série Pelo menos levantar esse peso Uma vez Vai lá, CJ Vai lá, CJ Vai lá, CJ Vai, 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 CJ Vamos, 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 CJ Vamos, CJ Uma Uma Duas Tá bom, tá bom Tá bom Chega Vamos aproveitar que tem três estrelas de polícia atrás da gente Pra comprar uma roupa e sair vazado, mano A gente tá quase morto Eu tô tentando arrumar algum jeito de Algum meio de ganhar dinheiro Mas tá complicado Vamos usar aí uma camisa macaco bobo Ah, não, velho Pelo amor de Deus Sai pra lá e ser camisa de criança, cara E 115 dólares Eu ainda vou gastar uma grana feia Numa camisa bizarra dessa Essa combinou, cara Vamos trocar sua camisa pra gente manter o verde Da Grove Street Essa a gente nunca vai abandonar 60 dólares Tá bem pago E vamos sair dessa treta Que a polícia Eu acho que tá sumindo, hein, cara Tá começando a piscar ali Eu acho que a gente vai sair de boa daqui Vamos fazer uma missão E vamos ver se a gente consegue o dinheiro Pra comprar aquela casa 55 diz que denúncia É É É Eu posso dizer Eu gostaria que você fosse aqui Boa Agora você tem o presente Pra aquele amigo meu, certo? Você sabe Aquele que tenta me E o grande Oficial Pulaski E o problema É Caraca, mano Vamos lá então pra esse hotel E ver qual é dessa missão Disque Denúncia, o CJ já falou Que os caras da rua, mano, tipo ele Não são dedo duro E não ligam pro Disque Denúncia Estamos chegando, cara Mas paramos aqui pra bater um rango Que a nossa energia tava indo pro saco Chegamos, rapaziada É dentro desse prédio, aparentemente E é isso mesmo Mano, já tá aqui em cima o CJ Que que a gente tem que fazer, cara Caraca, viado Que que a gente tem que fazer Ah não, mano, aqui é só pra avistar Ah, não, tô ligado Aqui a gente pula de paraquedas Mas eu não sou doido Eu não vou pular, cara Eu não vou pular Ai, eu vou pular Não, não, não Vamos voltar pra baixo Pelo amor de Deus A missão tá aqui atrás, mano Tá doido, cara A gente não tem paraquedas Vamos lá, CJ Corre, 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 corre Tira essa bomba da mão Tira essa bazuca também Vamos chegando É Missão Bora ver Ah, o advogado que a gente tá atrás, cara Tá deixando o carro E é esse carro A gente tem que seguir o manobrista Então para daí, cara Vai, 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 vai Vamos entrar aqui Nossa, o pessoal veio a gente roubar Molecada, detalhe que eu fui muito burro A gente conseguiu o paraquedas Quando subiu lá naquele lugar doido E agora vamos matar o manobrista Que já não tem mais polícia nos seguindo Mano, eu vou matar ele com uma bazuca Ah, não É muita sacanagem, né Gastão um tiro desse Ah Não, mano Caraca, velho Como é que eu mato esse doido Nem a polícia Nem outros caras Podem ver a gente matando Mesmo estando aí Nossa, que manobrista é esse, hein Deixou o carro todo torto Vamos pegar ele na porrada Vai, CJ Vai, vai Para não fazer barulho Vamos, CJ Pegue o uniforme do manobrista E agora a gente vai ser o manobrista Para fazer essa missão Missão maneira, cara Bem bolada aí Pela Rockstar Vá para o posto de manobrista E espere com os outros manobristas Um carro, né Então, bora lá Vamos chegar, CJ Vai correndo, cara CJ está magrelo A gente não treinou ele na academia Até agora aí, mano Deu treta, né Vamos lá Sai da frente Estou indo para o lugar Esse é o ponto Os outros dois estão conversando Até agora, mano Eles não gostam de trabalhar Pelo amor de Deus Vai lá O advogado está exigindo Um merit verde Esse carro da tela Não deixe que um dos outros manobristas Peguem seu carro primeiro Estou ligado A gente que deve pegar esse carro E evitar que o outro manobrista pegue Aparentemente os dois Não estão nem aí, né, cara Vamos achar bom Identifique e entre no carro Do advogado Então vamos esperar, cara É o merit verde Manobristas agora pararam, né Alguém veio e chamou a atenção deles Vai trabalhar Ah, não Doido Esse não Pode ir, cara Pode pegar Esse não é nosso, não, cara Esse não é nosso Vai lá, vai lá Vamos Vamos, cara Para hoje, viado Pegou Ah, vamos esperar mais um Até agora Ah, está vindo o outro, cara Está lá no sinal Está no sinal Eu não tenho o dia todo, mano Eu não tenho o dia todo O pessoal está assistindo o vídeo Vai pular o vídeo, cara Se não chegar um carro aqui A rapaziada vai pular o vídeo Aí vai me complicar, cara Aí a retenção do vídeo Vai lá para baixo O YouTube Não perdoa Mano, cadê o carro? Aparece carro Mano, eu não quero pular essa cena Eu quero ver ela inteira Vai lá, mano Está vindo mais um Merit verde é o nosso Ei, é esse, cara É esse? É esse Sai, sai Que esse é meu Sai Esse verde do cara Está de sacanagem também, né, mano Você está no carro do advogado Vai para a garagem Onde as drogas estão plantadas Está top Então vamos lá devagarzinho Para não bater em ninguém Avançando o sinal É verdade Mas está de boa Hum, mano Esqueci daquela curva ali Vamos chegando 2 minutos e 14 Ah, cara Não é aqui não, velho Eu estou pondo no estacionamento Eu estou maluco O outro já está ali, cara Sai fora A gente tem que ir lá naquela seta amarela Faltam 2 minutos Ah, mano Só o que faltava é eu perder tempo, cara É brincadeira Vamos atalhar por aqui Que a gente chega rápido Vai, vai, vai Caraca Não vou cortar, mano Porque é a missão de tempo Eu acho que vocês vão curtir E assistir o tempo inteiro E a gente está metendo Metendo atalho Atrás de atalho aqui, cara Passando nas vielas de carro mesmo E vamos que vamos Para adiantar o tempo que a gente perdeu Indo lá para o estacionamento daquele hotel Sai, sai, sai Vamos, vamos Aonde, cara? Vamos passar reto Caraca, mano Eu desviei ali A gente dá mole A polícia não pode nos ver, cara Se ver, já era Se a gente atropelar alguém Já era também Então vai lá no talento, cara No talento Vamos passar por aqui Ai, cara Eu tenho que descer Desce, carro Desce, desce Mas não tomba Desce sem tombar Boa Estamos chegando Estamos chegando Estamos chegando É no aterro ali, cara Um minuto está de boa Não vai tombar esse carro Chegamos na nossa garagem Para esconder o carro E ver as drogas Vamos lá, então, cara 54 segundos Não podemos bater em ninguém E temos que acelerar para caraca, mano Para caraca Porque senão não vamos chegar lá a tempo Vai de novo, vai de novo A polícia está ali Uma batida e já era Uma batida e a gente perde a missão Molecada Eu já estou fazendo essa missão Em umas três vezes Que se esbarrar, cara A gente perde ela Qualquer esbarrão aí no carro Missão fracassada E a gente tem que acelerar Porque eu demorei, cara Eu entendi errado a missão no início ali E a gente perdeu um tempo gigante Mas vamos lá, vamos lá Que a gente vai chegar a tempo agora Vai, mano Sem bater Sem bater Nem aqui pode Sai, manobrista Sai daí que senão eu te bato, cara Vamos, vamos, vamos Na tranquilidade Nove segundos Oito Ah, vou até esperar Vou até esperar, cara Cinco, três Pode chegar em um Pode chegar em um Caraca, a gente é muito doido A gente é doido Ah, mano A gente é muito doido, cara Quase que eu perdi a missão O manobrista está vindo Para devolver o carro Vamos lá ver o que vai acontecer Manobrista está vindo ali É esse doido Vai lá, mano Corre pra caramba A gente vai ver o que vai acontecer Mano Ele vai pegar o carro Caraca, velho Expectativa, hein Pega o carro Está vindo Já ligou o carro Mano, onde que ele está? Cadê o meu carro? Cadê o carro do advogado? Meu não Agora está vindo Aí, bateu Ele pode bater A gente se bater Perdi a missão É sacanagem, cara É sacanagem Mas deixa lá o doido Está vindo de novo Vai, vai, vai Vamos, cara Ele dá mil voltas Para sair do estacionamento Meu Deus Está vindo Vai lá A gente vai te acompanhar, cara A gente vai te acompanhar Para ver essa treta Ele está vindo Vamos lá Vamos chegar no ponto antes Vamos chegar no ponto antes Vai lá, Sid Nelson Chega antes do carro Para não dar problema E agora é só esperar Telefonema Aí, mano A missão que eles pediram A gente implantar a droga No carro do advogado E chamar o disco denúncia Para a polícia Ver no carro, mano As drogas Que na verdade A gente que fez A sacanagem aí Com o advogado Caraca, mano Nossa, velho Tomou um sacode ainda O advogado Se deu muito mal O CJ Malandrão A gente fez o disco denúncia Ali na malandragem Missão concluída, cara Bem sucedida E até o momento A gente não ganhou dinheiro, hein, cara Estamos precisando Entre no marcador Do posto de manobrista Para iniciar a missão De manobrista O uniforme de manobrista Foi entregue ao seu guarda-roupas Ah, estou ligado Não tem ligação Caraca, mano Vamos deixar em off Rapaziada Mais uma missão Para a gente fazer No próximo episódio Esse foi longo E vocês pediram longo Tá aí Deixa o like Se curtiu Tamo junto sempre E até a próxima E aí Má Tchau.